Olá meus amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Nota urgente aqui sobre a saúde do cantor Cristiano Neves, não é grave. Ele está com Covid, ele testou Covid-19, está hospitalizado no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Ele não é reagente mais, o que significa reagente? Ele não transmite mais o coronavírus e também não está com o vírus. Mas como o índice de glicemia do cantor foi muito alto, devido ao medicamento que ele toma contra a Covid, ele teve complicações aí no seu pé, vai ter que passar por um processo de cirurgia. Hoje pela manhã o Cristiano Neves, muito entusiasmado, como sempre, gravou um vídeo falando sobre a sua saúde, as complicações que teve aí com a glicemia, com o diabetes que foi muito elevado. Ele teve que passar por esse processo. Agora à noite, mais um vídeo do cantor, dizendo que tem que passar pelo processo realmente da cirurgia, foi para o centro cirúrgico, fazia essa cirurgia. Então nós vamos intercalar um vídeo com o outro, para você ficar sabendo aqui como está o nosso Cristiano Neves nessa noite de terça-feira, né? Terça-feira, hoje dia 10 do mês de agosto. Vamos rodar o primeiro vídeo. Oi, gente boa, beleza? Cristiano Neves, passando aqui, para desejar a todos vocês aí, tá? Uma ótima semana, viu? Tudo de bom, aconteça e acontece, né? Na vida de vocês, né? Aconteça e acontece, é mole. Olha, gente, hoje é 10, 5 e 5, 10. Hoje é 10, 10 do 9, né? 10 de agosto de 2000. 21, né? Estou olhando aqui porque estou olhando o celular aqui, que vai cair um negócio aqui, eu tenho que ficar esperto aqui, tá? Tá bom? Então eu estou bem, então graças a Deus, mas que bem. Um dia, uma noite maravilhosa que eu passei, graças a Deus. E estou aqui trabalhando, né? Uma luta, trabalhando, faz uma coisa, faz outra. Vai ali, conversa com alguém, conversa com uma menina, conversa com outra. E o tempo vai passando, a gente vai brincando e tomando remédio, tomando injeção. E vamos ir vendo, né? Graças a Deus o vírus já eliminou, não tem mais vírus. Eu já falei 300 vezes, ainda tem gente perguntando, e aí, tudo bem? Você já está bom? Você já melhorou? É, eu estou sem vírus, já estou sem vírus, né? Fazendo um outro tratamento, o pé aqui, ó. O pé ainda está, ainda, ó, ainda está iniversável, tá vendo? Já está indo com o proativo ainda, mas eu vou, a gente vai fazer uma cirurgia hoje, meio-dia, tá? Daqui a pouco, e vamos tratar desse pé aqui, né? O outro pé também já está cicatrizado, já está de boa. E aí, tá vendo, entendeu? Está empurrando, tá? Vivendo a vida, né? Trabalhando, aqui no digital, aqui, editando, fazendo as coisas, compondo, fazendo música, levando a alegria aí, para depois levar a alegria para o povo, né? Depois levar a emoção, o sentimento, a paz, o amor, o carinho e tudo. É não? Estamos aí. Não estou doido, não, estou certo, estou alegre, né? Estou alegre, 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 porque tudo que eu faço, graças a Deus, dá certo. Tudo que eu peço para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dá certo. Um beijo no coração de todo mundo, um beijo para toda a família, para a criançada, para os jovens, os senhores e as senhoras, as vovós, as vovôs, os vovôs, os vovôs, as vovôs, as meninas, os meninos, um todo, né? Beijo para todo mundo, um beijo para todas as redes sociais em geral, viu? Tá bom? Felicidades, ó. Agora vamos ver ele falando que vai, né, para o centro cirúrgico, né, fazer a cirurgia. Opa, beleza, Cristiano Neves, saindo agora para mais uma cirurgia, viu? No pé, fazer a cirurgia no pé, não está cicatrizando direito por causa da diabetes, a diabetes não deixa cicatrizar o pé direito. Então vamos fazer, vou passar pela plástica agora, viu? Passar pela plástica. E se Deus quiser vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, vou tomar anestesia agora em geral, aí depois vou acordar só no quarto. Breva a gente nos vê por aí, viu? Beijo para todo mundo, tudo de bom. Gente, não basta a injustiça que o cantor vem sofrendo, né, com as mídias televisivas, né, as principais emissoras de TVs do Brasil, SBT, Globo, Record, RedeTV, essas quatro aí, né? Agora ele também passa por esse momento, né, complicado, mas que vai dar tudo certo. Então, o que devemos fazer? Mais uma vez aqui. Esse canal é dedicado a todos os artistas do Brasil e a gente aborda outros assuntos também, praias, né, minhas viagens, as minhas viagens que eu faço pelo Brasil também, eu também relato aqui. Serão relatadas aqui, né, no nosso canal. Então, é isso. Vamos fazer o seguinte, mais uma vez, aquela corrente boa, corrente de oração, para o Cristiano voltar do centro cirúrgico bem. Amanhã, com certeza, ele vai gravar um conteúdo pra gente, né? Ou, eu digo amanhã, porque esse vídeo está sendo gravado na noite de terça-feira. Na quarta-feira, se ele estiver bem, ele vai gravar um vídeo pra gente e eu tenho certeza que ele vai estar bem e vai fazer esse relato pra gente, tá bom? Um grande abraço. Passei aqui só pra dar essa notícia e aliviar os fãs do cantor Cristiano Neves. Ele tá passando agora por esse procedimento cirúrgico, né, no seu pé, porque a glicemia, quem tem problema de diabetes sabe que qualquer ferimentozinho, né, fica difícil cicatrizar, né, demora cicatrizar. Mas, no caso do Cristiano Neves, ele é muito esforçado e o Brasil está todo com ele, abraçando o nosso cantor, tá bom? Grande abraço pra você e agradeço muito, muito mesmo as inscrições, os comentários, essa corrente de oração que você está fazendo para o nosso cantor Cristiano Neves. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.